Oi! Ah, não acredito! Ah, meu Deus do céu, liberaram as drogas do baile! Pô, vai segurando! Ela senta na pica fumando Ela senta na pica fumando Filha da puta, sapada que é só Se fumar, quebra, você tá no peru Ela senta na pica fumando Filha da puta, sapada que é só Se fumar, quebra, você tá no peru Ela senta na pica fumando Filha da puta, sapada que é só Filha da puta, sapada que é só Se fumar, quebra, você tá no peru Ela senta na pica fumando Ela senta na pica fumando Filha da puta, sapada que é só Se fumar, quebra, você tá no peru Ela senta na pica fumando Filha da puta, sapada que é só Tchau, tchau.